André Dias como Groa de Segundo Sol, foto, divulgação, Groa personagem de André Dias em Segundo Sol, apresenta características complexas e bem inusitadas, a começar pelo visual excêntrico e a sua origem islandesa, algo inédito na teledramaturgia da Globo, mas se engana quem pensa que o ator contou com um período longo de preparação para incorporar melhor o seu personagem. Em entrevista ao jornal Extra, André revelou que foi chamado às pressas para o folhetim e teve apenas 10 dias de preparação antes de iniciar as gravações, eu estava com a vida agendada em São Paulo quando recebi uma ligação de Denis Carvalho e Maria de Médicis, os diretores me chamando para a novela, 10 dias antes de a equipe começar a gravar, então, virei tudo de cabeça para baixo para poder fazê-la, declarou, ator que foi escalado para substituir André Frateschi, o primeiro nome cotado para a trama, parece que ele teve problemas na agenda e não conseguiu fechar, disse Conselho, emite nota, repudiando cena de Tais Suede em segundo sol, saiba o motivo André admite que ficou receoso de aceitar um papel complexo no horário nobre da Globo e em cima da hora, foi um pouco assustador porque é meu primeiro trabalho grande numa trama das nove, mas é a maior chance que tive nos meus quase 30 anos de profissão, afirmou, o ator que fez sua estreia nas novelas no ano passado, na novela Novo Mundo, como não temos referência do idioma, fui pesquisar e vi que é uma língua germânica, que tem proximidades com o alemão, existe uma musicalidade misturada de vários idiomas na língua, islandesa, além disso, tive que mesclar com o embalo baiano, já que Grua aprendeu o português na Bahia, contou, siga o TVF OCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique Tóquia. Tchau.